O pagamento das férias concedidas durante o período de estado de calamidade pública que vai de 20 de março a 31 de dezembro de 2020 será feito da seguinte forma O salário do período das férias deverão ser pagos até o quinto dia do mês subsequente à concessão das férias Se o empregador concedeu férias agora a partir de 26 de março ele vai pagar as férias do empregado até o quinto dia útil do mês subsequente do mês de abril E este ano, o quinto dia útil do mês de abril cai no dia 7 de abril Então até lá ele tem que pagar o salário do período da férias Já o terço constitucional que nós chamamos adicional de férias que está previsto na Constituição Federal Quando o empregado gosta das suas férias ele deve ter o seu salário crescido de um terço Este um terço o empregador tem a opção de pagar até o dia 20 de dezembro de 2020 É o que está previsto na MP 927 barra 2020 em seu artigo oitavo Este pagamento do terço está previsto no artigo oitavo Durante este período, o artigo 145 da CLT não será aplicado O que significa que este artigo prevê que o pagamento do salário do período das férias deve ser feito em até dois dias antes do início do gozo das férias Mas nesse caso, ele pode ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao período das férias Se a férias for concedida em março ele pode ser pago até o quinto dia útil do mês de abril que é exatamente o mês subsequente let's go! Vê-os! Obrigado.